O candidato Tarcísio esteve na cidade no dia 18 de junho participando de um evento ainda como pré-candidato e naquele momento falou com a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Então a gente vai continuar apresentando o trabalho que nós fizemos ao longo da vida, ao longo desse período do Ministério da Infraestrutura, que foi um trabalho de realização, tirando muitos projetos do papel, concluindo obras que estavam inacabadas, olhando realmente para o cidadão. E é esse trabalho que a gente quer fazer no Estado de São Paulo, com bons projetos e também tirando esses projetos do papel, para que a gente possa ter um Estado que cresça a taxas maiores, que proporcione mais emprego e que a gente elimine as desigualdades regionais. É um Estado rico, mas que tem muita desigualdade. Existem regiões muito ricas e regiões pobres ainda no Estado. Esse combate à desigualdade tem que ser uma meta. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, Rádio e TV Claretiana. Obrigado.